O assunto que não quer calar, parceria. Glauco, existe parceria de sucesso? Como que eu faço uma parceria dar certo? Glauco, é bom fazer parceria ou é ruim fazer parceria? Qual a sua visão sobre esse assunto? Tá bom, me perguntaram e eu vou falar tudo sobre. É bom você ficar ligado. Porque existem alguns parâmetros que precisam ser observados. E para você não cometer erros como eu cometi. E eu vejo muitos dentistas cometendo. E para você acertar existe um método de sua maneira. E eu preciso passar ela para você agora. Então você vai clicar aqui embaixo e vai continuar assistindo esse vídeo. Se você estiver no IGTV, tá bom? Então clica aqui. Bom gente, é o seguinte. Eu em 2015 comecei a me desenvolver na rede social. Comecei a buscar conhecimentos e tudo mais. E eu gostava já de fazer restaurações. E o meu objetivo era fazer lente de contato. Então eu já tinha um curso engavetado, né? Mas que eu ainda não tinha colocado em prática. Justamente porque eu não tinha um público para isso. E aí eu comecei a buscar. Nessa minha busca veio a ideia de atender modelos. Por que você foi atender modelo igual? Eu fui porque o meu objetivo era fazer, na verdade, não, minto. Não era nem de contato no início, no início. Era clareamento. E eu achava que as pessoas mais vaidosas do mundo eram justamente as modelos. Então eu queria atendê-las. Caí do cavalo quando eu percebi que as modelos, eu fazia direcionamento para elas, literalmente. E caí do cavalo quando eu percebi que as modelos gostariam de fazer tratamento de forma gratuita. Afim de conseguir divulgação e tal. Na verdade, em troca de divulgação. E aí eu fiquei, caramba, bem, como é que isso funciona? Eu estava, minha esposa, né? Para mim isso era tudo novo, para mim ela ia pagar. Bom, eu diria que umas duas pessoas, ok? De uma das modelos e tal. Aquela lá do início. E veio e fez clareamento. Se pagou? Não. Fez que não se pagou, não. Aí eu comecei a... Porque essa galera, eles chamam outra pessoa, tá? Eles chamam outro, normalmente, outra modelo. Atrai. Por quê? Você é a média das cinco pessoas que estão ao seu redor. E um modelo anda com outras modelos. Então é normal que outras modelos vejam os postos delas e comecem a perguntar e interagir. E o fato foi que, facilmente, outra modelo me procurou para poder fazer parceria de novo. Eu disse, bom, se daquela eu consegui duas, dessa daqui eu posso conseguir mais alguma coisa. E aí eu fui, nova parceria. Depois, aquela me chamou outra. Então, assim, teve um momento, em 2015, que eu estava atendendo mais modelo do que paciente. Eu não sabia dizer não, sabe? Eu não sabia dizer, opa, para, chega. Eu não tinha uma estratégia de, ah, ter um tempo exato para poder fazer isso, depois a gente paralisa isso aqui e tal. Não, eu não sabia dizer não, eu simplesmente aceitava quase que todas, na verdade, todas as possibilidades de alguém que dizia que tinha uma certa quantidade de clientes na rede social. E olha que essas que eu peguei nem tinha, assim, uma quantidade absurda de seguidor não, tá? Eram poucos, mas eram modelos. Estavam na área e tal. Os posts já davam muitas curtidas. Então eu imaginei, beleza, então vou lá. Começou a atender, 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 até que eu fui para, nesse meio tempo também, eu fui para um outro consultório com uma parceria, uma parceria não, uma sociedade que eu montei. E nessa sociedade, a sociedade em si deu certo por um tempo e a gente conseguiu atender ainda mais modelos. Aí a blogueiragem toda veio atrás de mim. E ela veio e eu aceitei, eu e meu colega, a gente aceitou fazer, normalmente era clareamento, era clareamento, né? Troca era boa, clareamento, divulgação é troca de clareamento. Vinha muito, mas vinha de rodo, vinha de rodo. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo tempo, vejo, o objetivo de uma divulgação dessa, uma parceria dessa, justamente você ter mais pacientes. No entanto, eu estava atendendo mais parceria do que tendo paciente. E já não tinha tempo, porque as pessoas que fazem parceria, a maioria delas querem ser atendidas a qualquer hora, né? Se acham estrelas e tudo mais. E aí, lembra que eu te falei? A maioria delas. E precisa ser atendida a qualquer hora, a qualquer hora tem que ser a hora, tem que ser atendida e tudo mais. E eu ficava meio louco com isso, porque eu já tinha uma certa quantidade de pacientes, eu tinha que atender e tal. Até aqui, aconteceu um fato inusitado. Uma parceira, ela estava num grupo, na qual tinha uma pessoa que era conhecida meu, que estava nesse grupo também. E me mandou uma conversa. E essa conversa, eu tenho o seguinte. Olha só, estou sabendo que você está sendo atendida por um doutor do álcool e tal, o top das estrelas, não sei o que. Estou sabendo que ele trabalha bem, não sei o que. Ah, estou sim, estou sendo atendida por ele sim. Ah, legal, mas também de graça, né? Cara, essa frase, na verdade não é uma frase solta, esse contexto chegou até mim, por meio de print de tela de WhatsApp, de grupo de WhatsApp. E, como é de imaginar, barguei pra caramba, fiquei puto da vida. O que aconteceu, gente? Parei, não aceitei mais nenhum. Na minha cabeça, generalizei de fato. Todos falam assim, eu generalizei, ok? E decidi fazer, afinal de contas, eu já tinha conseguido alguma coisa de pacientes e tal. Já tinha um bom número de pacientes, mais precisamente em agosto de 2016, agosto de 2015. Já tinha muita clientela, já estava com uma agenda cheia, já poderia encher a agenda. Só de pacientes de estética e tal, que era o que eu estava buscando. E, legal, eu dei passar todo mundo, acabei as parcerias tudo que tinha, não tem mais ninguém pra poder fazer parceria. Ótimo, graças a Deus, acabou-se, acabou-se. E o que foi que eu tive como surpresa? As que vieram pra continuar, vão me procurando, disseram, não, não faço, não faço, não faço, ok, obrigado, tchau. Essas pessoas, depois de seis meses, um ano e tal, seis meses depois, às vezes até menos. Eu olhava lá na rede social, eu aparecia lá no meu feed e, pasme, ela estava falando, sabe, já de outro dentista. Patrocinando outro dentista ou sendo patrocinado por outro dentista e tal. Então, e tem um detalhe também, gente, dessas postagens, da maioria das que eu, ok, das que eu escolhi naquela época. Eram postagens muito ruins. Eram postagens que denunciavam que estava sendo algo gratuito, sabe? Denunciavam assim, nas entrelinhas, era muita bajulação, muita, muita demais da conta. E eu já tinha recebido alguns comentários de pacientes que tinham pago o tratamento, que tinham gostado. E que não tinha tanta bajulação assim, mas não, sabe? Então, assim, era meio surreal, era meio inacreditável, mas foi pronto. Tem uma vez que eu atendi um blogueirinho, ele era conhecido porque ele estava, só tirava fotos com famosos, tal, com artistas e tudo mais. Aí ele me procurou na rede social e aí eu fui acertei. Não, beleza, vamos fazer um clareamento legal. E no primeiro dia eu fiz uma limpeza nele. Fiz uma limpeza, normal, uma limpeza. E disse, ó, vamos começar a partir da próxima consulta. E na próxima consulta, gente, eu fui. Aliás, vou botar aqui o óculos de novo, tá? Na próxima consulta eu fui e fiz clareamento. Só que, quando o cara postou da limpeza que a gente havia feito, né? No dia da limpeza, ele foi posto, esse aqui é o melhor dentista do mundo, aquela coisa toda, tal. Agora meu sorriso está nas mãos dele. E aquela puxação de saco. Beleza. Uma pessoa comentou lá, no post dele. Disse, nossa, cara, como seus dentes estão brancos. Gente, eu acho que a pessoa não se deu nem o trabalho de ler o post. Que está falando de limpeza. E já estava me trazendo resultados desse nível. Entendeu? Desse nível. De que a gente já estava brancado em uma limpeza. São coisas assim, incompatíveis, tá? Incompatíveis. Antes de você me julgar, assista até o final, ok? Que eu achar linda. Assista até o final, legal? Com essas situações, gente, o que é que eu pude aprender de lição para ter uma parceria de sucesso. Uma parceria que realmente dá certo. Alguns pontos. Primeiro, você tem que saber se aquele parceiro, aquela parceira, ela é o seu público-alvo. É realmente quem você quer atingir. Se ela não faz parte do seu público-alvo, ela não vale a pena ter com você. Por quê? Porque ela só vai atrair pacientes ou pessoas no mesmo patamar dela, no mesmo nível dela, no mesmo público dela. Então, vou dar um exemplo. O mais comum. Blogueiragem de roupa. Legal. Meu, você pode ser um excelente blogueiro de roupa, ir à loja vender mesmo, tal, e tudo mais. Mas não quer dizer que isso vai funcionar para o seu consultório. Porque, às vezes, o tratamento que você quer oferecer não é o mesmo público da parada de roupa lá que ela faz. Você entendeu? Então, a pessoa, às vezes, pode ser linda, linda, maravilhosa, e muito popular, inclusive. E ter milhares de seguidores. Ótimo, legal. Agora, quantos desses seguidores são realmente o meu público-alvo? Tem condições de pagar o meu tratamento ou melhor ainda? Tem condições de serem meus pacientes? Porque número não significa qualidade. Não significa qualidade. Na época, eu lembro que eu fiz uma parceria que deu muito certo, mas foi uma entre uns 15. Uma entre 15. Certo? Uma entre 15. Deu muito certo. Até hoje, me traz gente. Literalmente, a pessoa vem aqui no meu consultório e traz ó, fulaninho, é ele que eu te falei. Você gostou do meu sorriso, né? Foi ele que eu disse. Ele faz um tratamento lindo, maravilhoso, natural, tá perfeito. Ó, doutor, conversa com ele aqui. Explica sobre o tratamento. Ela tá querendo fazer isso, isso e isso. Eu vou ver a indicação. Vamos lá, vamos conversar. Faz isso até hoje. Até hoje. E me traz excelentes resultados. Então, assim, é algo que eu cultivei realmente por essa vida. E outra, as pessoas não sabem, não percebem que é parceria. Por que não percebem? Tem uma maneira de abordar totalmente diferente das demais. Então, a pessoa tem que ser literalmente profissional. Primeiro, então, vamos lá. Primeiro parâmetro. Tem que ser o seu público-alvo, senão você tá patinando no gelo. Tá dando tiro pela culatra. Tá certo? Segundo ponto. Isso foi fundamental. Essa dica do público-alvo, eu peguei com a doutora Moema. Não sei se ela tá aqui. A doutora Moema. Ela é sensacional. Foi de um outro grupo de experts que eu tô participando. E ela deu essa sacada e eu achei sensacional, tá bom? O restante, não. Realmente, eu já tinha um certo parâmetro. Agora, essa do público-alvo foi sensacional. E aí, eu decidi passar pra vocês com autorização da Moema. E o que acontece, gente? Um outro parâmetro que você tem que observar é... Você precisa estar com parcerias com um objetivo claro na sua mente. Tá? Que é atender o número X de pacientes ou ter uma cartela de pacientes a ponto de você não precisar mais. Ou você quer ficar com ela pro resto da vida. Acho que não. Então, o seu objetivo é encher a sua agenda. Então, tem um tempo determinado. Um tempo X, um tempo X. Começa tal dia, termina tal dia. Tá? Começa tal dia, termina tal dia. Veja se a pessoa é realmente profissional. Experimente. Um outro detalhe. Não dê logo suas cartas todas na mesa. Ah, vamos fazer lente de contato porque as pessoas... Quando as pessoas verem meu sorriso com lente de contato, que foi o senhor que fez, vai lotar o seu consultório. Não cai nessa. Experimente. Faz primeiro com clareamento. Tá? Comprei um clareamentozinho, caseiro de consultório, sei lá o que é que você faz. Primeiro clareamento. Depois, aí você pode partir pra... Se deu certo, trouxe o público algo que você queria, legal, legal. Quantidade de pessoas não necessariamente significa qualidade, ok? Tá bacana. Outro ponto importante. Você tem que ter convicção de que essa pessoa vai ser realmente fiel a você. Convicção. Isso é muito difícil. É muito difícil. Porque quando você faz parceria, tem muita gente interessada apenas na troca de serviço. E às vezes é uma troca só de um lado se você não for esperto. Entendeu? E o fato é que os dois têm que ganhar, não é só um. Então, você tem que estar muito atento e pra isso você precisa de um feeling, uma percepção. Não dá pra eu dizer aqui quais são as características da pessoa e fazer você se livrar de toda bocada. Entendeu? Todo problema que você pode ter. Então, vamos lá. Outro ponto importante. Você precisa... Então, ó. As pessoas, os dentistas que são conhecidos como dentista das estrelas ou dentista... Gente, eu já fui, tá? Dentista das estrelas. Foi em tempo de 2015. A galera vinha com esse mesmo rótulo, dentista das estrelas. Eu até botava na hashtag lá, dentista das estrelas. Cheguei a passar em TV, já fui pra TV, jornais locais, né? Já estive em programa local, jornal escrito, capa de jornal e muitas outras coisas. Então, eu era conhecido como dentista das estrelas. Legal, só tinha ido lá. Dentista, melhor dentista do monte aí, não sei o que, beleza, eu tava lá. Só que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu sabia que aquilo era por troca. De favor. Eu não tinha um embasamento tão grande assim pra me tornar aquilo naquela época. Então, não era de fato... Não eram comentários de pessoas que foram meus pacientes, assim, literalmente, que eu consegui, que eu conquistei, que eles viram meu trabalho na rede social e aí eles pagaram e eles... Sabe? São comentários que muitas vezes só massageia o ego. Só massageia a si mesmo. Vou te fazer uma pergunta. Você prefere ser dentista da blogueiragem, que trabalha pra lojas e tudo mais, ou pra os donos das lojas? Eu, antes, era dentista da blogueiragem, que trabalhava pras lojas e tudo mais. Hoje, eu sou dentista dos donos das lojas. Entende? Então, assim, eu não faço questão de ser conhecido para todo mundo. Eu faço questão de ser conhecido para o meu público-alvo. Pra aquele que eu quero aparecer realmente. Pra aquele que vai me trazer o retorno. Tem um aspecto muito importante nisso. Quem é conhecido, se esse é o seu objetivo, sua meta. Conhecido como dentista das estrelas, celebridades, famosos, que vem cantor, não sei o que, parará. Cara, tem um grande risco, risco, de você ser conhecido como careiro. Porque nem todo mundo ainda sabe que os atores famosos e tudo mais, são feitos parceria. Ok? Então, a maioria acredita, algumas pessoas ainda acreditam que eles pagam muito caro pra poder estar ali. Que eles pagam muito caro. Então, eles vão achar, vão tender a achar que você é dentista careiro. Teve um post que eu fiz, eu peguei um post não, foi um vídeo que eu gravei do Gugu. Me marcaram na hora, né? E aí eu fui lá, liguei a TV e tava falando sobre lente de contato. E nessa lente de contato, ela falou lá que vários tratamentos cirúrgicos, plásticos, que a pessoa tenha feito e tudo mais. E nenhum se comparava ao valor da lente de contato que tinha sido gasto. Nenhum. Era extremamente alto, era um absurdo, assim. Era coisa de... É bom, era alto, não vou dizer valores aqui. Mas quando eu fiz lá e filmei, tal, e caramba, eu falo o valor, caraca, que legal, vou atrair as pessoas que pensam assim e tal, que querem um tratamento mais caro, bacana, filmei e botei. Primeira reação da galera. Ai, absurdo, ainda bem que eu não vou. Ai, absurdo, nunca mais vou pra ir, nem penso mais em ir. Ai, isso tudo, Deus me livre. Você distanciou o público de você. Porque as celebridades, gente, elas não são a maioria das pessoas. Então, quando você se compara a uma celebridade, você distancia-se da maioria das pessoas que pagam. O outro ponto, as pessoas que pagam, elas se sentem mal. Vou te explicar. Recebi uma paciente que ela veio pro consultório e a primeira caixa dela foi, doutor, parecia que eu não era nada, ninguém. Sabe? Eu via as pessoas falando tão bem dele, tal, não sei o que, aquela coisa toda. Mas parecia que eu não era, ninguém, não me sentia invalorizado, não me sentia tão importante quanto as blogueiras que às vezes aparecem lá. E eu tava pagando, eu tava disposto a pagar e pagar um valor alto. Mas eu não senti tanto, sabe, entusiasmo pra falar comigo. Não senti tanta empolgação pra tirar uma foto comigo de repente. Gente, eu não ouvi isso uma, não ouvi duas, não ouvi três vezes. Eu ouvi isso muitas vezes. Muitas não, algumas. Mas é só algumas. Você sabe que quando tem alguém falando mal do seu trabalho, isso pulveriza, né? Isso pulveriza. Então, é... É importante, é importante que você saiba muito bem o público que você quer dizer. Às vezes a gente quer algo, mas a gente não tem nem noção das consequências que aquilo vai trazer pra gente. Eu, na época, queria ser o dentista das estrelas das celebridades. Tá? Queria ser. Hoje eu não quero mais. Eu quero ser o dentista dos donos das empresas. Eu quero ser o dentista das pessoas que pagam. E pagam bem pelo meu serviço. Pagam porque ele é bom. Pagam porque o tratamento, o serviço é merecido. Pagam com gosto. Pagam sabendo. Muitas vezes sacrificam pra poder estar comigo. Eu valorizo muito mais essas pessoas. Muito mais. E pasmem. Elas que pagam me trazem muitos mais pacientes do mesmo público delas, do mesmo nicho delas, do que a blogueiragem. Do que a blogueiragem. Gente, lembre-se que se você quiser fazer uma parceria, então vamos lá, resumir aqui, tenha um objetivo muito claro, muito rápido e tudo por escrito. Tudo por escrito. Vou te dizer um outro caso. Teve um colega... Esse é conhecido mesmo, na verdade. Eu não tive contato com ele. O fato é que eu soube da história dele por meio de um outro colega amigo meu da Bahia. E ele disse o seguinte, Glauco, eu conheci um cirurgião plástico. E ele fez cirurgia numa blogueira e tal. E, cara, o bicho depois que atendeu essa blogueira, o bicho voou, decolou realmente. A rede social dele lotou, a agenda dele lotou e tudo mais. A blogueiragem viu isso daí e queria pedir algum troca na justiça. Eu não vou dizer, mostrar, contar muitos detalhes, porque a história é bem pesada depois. E o fato é que a blogueiragem, essa específica, detonou o cara. Detonou o cara. Então o cara estava assim e ele foi pra cima. Detonou. E a ponto de o cara não ter mais sossego, não ter mais vida. E ter que fazer plantões e plantões e sair necessariamente da parte cirúrgica dele especializada que ele estava, de cirurgia plástica e tudo mais, pra ser apenas, pra estar pagando conta, sabe? Pra ser geral, generalista e fazer plantão e tudo mais, se virar nos 30. O cara ficou tão assim, que uma dessas vezes que ele estava trabalhando, na madrugada e tudo mais, pra poder pagar os cursos que ele estava tendo com advogado e tudo mais, ele bateu o carro e faleceu. A família ficou totalmente desestruturada. Totalmente desestruturada. A razão foi essa, eu não sei, mas o psicológico dele estava completamente abalado. Completamente abalado. Então, cuidado com o que você deseja. Você pode se arrepender. Cuidado, pense muito bem. Essa sabedoria. Tá? Busque experiências. Porque isso mexe realmente com a gente. Mexe bastante com a gente. Tá? Quando eu escutei essa história, eu disse, cara, tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Tô me diferenciando dos demais. Ok? Gente, deixa eu só complementar uma coisa aqui. Tô pensando, por que não oferecer desconto melhor pra um paciente meu que vai pagar? E sim, eu sou obrigada a, sabe, zero. Não pagar nada o outro. Passaria isso total. Por que não valorizar aquele que tá pagando pelo tratamento? Acho que você, sabe, acho que você tem que estar a ponto, buscar, ter um conhecimento tal que as pessoas tenham prazer em pagar pra você. E saíram de boca cheia falando, caramba, não, eu paguei, cara, e foi muito bom, foi o melhor dinheiro da minha vida. Foi o dinheiro mais investido da minha vida. Espero que eu tenha passado um norte aqui pra vocês, tá certo? É a minha visão. É a minha visão. Tem como ter parceria de sucesso? Tem. Só que você precisa saber dessas regrinhas, precisa saber dessas coisas, ok? Aí você consegue ter uma boa parceria de sucesso. Caso contrário, pontue essas situações pra ver se é realmente isso que você deseja, que você sonhe, que você quer. Forte abraço. Tamo junto. Deus te abençoe.